Olá, friends! Mais um vlog aqui de Portugal, diretamente de Aveiro, que é a cidade que eu tô curtindo, principalmente aqui em Portugal. E agora eu tô aqui numa loja super especial. Vou mostrar pra vocês uma outra coisa que é muito cultural aqui em Portugal e que o fornecimento, inclusive, vem aqui de Aveiro. Essa loja que eu vou mostrar pra vocês chama-se Comur. E é uma loja de conservas, principalmente de peixes e derivados e frutos do mar, que já existe desde 1942. Bom, essa é a entrada da loja. Ela fica do lado aqui dos ovos moles de Aveiro da Peixinho. E aqui vocês têm, gente, todo tipo de conserva nas latas mais lindas. Olha isso. Essas são sardinhas em azeite. Olha essa lata que coisa mais fofa pra presentear, pra você levar pros amigos pra eles provarem. Tudo de extrema qualidade. São somente 96 pessoas que fazem de uma maneira praticamente artesanal. Tem atum, linguado defumado, carapau, ovas de bacalhau, tem peixe espada, tem cavala em filetes, petinga. Tem também aqui, ó, patê de atum. Vem assim, os três patezinhos. Anchovas, outros tipos de atum, bacalhau de patezinhos. Tem lula, mexilhão defumado. Gente, é tanta coisa, tanta coisa. Agora, olha só que coisa chique. Isso daqui pra presentear. Isso daqui são sardinhas portuguesas. Olha só, ela vem nessa latinha aqui de ouro, tá? Ela tem ouro na composição. E dentro ela tem sardinhas sem pele, totalmente limpas, de primeiríssima qualidade. E também tem partículas de ouro. E tem essa caixinha linda que você pode presentear. Também tem essa daqui, ó, que vem numa sacolinha bem bonita. E custa apenas 22 euros. Essa daqui é mais exclusiva. As outras tem um preço bem mais em conta, tipo, 12 euros, 9 euros cada uma, tá? A loja, gente, é fofa demais. Tem ainda essas outras aqui, ó, que são meio que de safras, tá vendo? Então, você pode também escolher delas. As sacolinhas são incríveis aqui, as embalagens. Tem também esses kits aqui, ó, na caixinha pra presentear, que eu vim com quatro. Até o cartãozinho deles é lindo, olha só. E as embalagens? Ó, essa aqui é a latinha que eu falei. E essas são as sacolinhas, o saquinho. E olha só também essa daqui, que é um escabeche em barrilzinho. Que coisa mais fofa. Um quilo. Essa loja é linda. E outra coisa importante. Nenhuma dessas conservas tem conservantes, tem aditivos. É apenas esse peixe ou fruto do mar, num óleo natural, ou no azeite extra virgem, tá? Então você pode comer sem preocupação nenhuma. Que apesar de ter uma durabilidade longa, é simplesmente pelo processo que é feito. O armazenamento tem uma lata também especial e dura muitos anos, inclusive. Mas não tem nenhum tipo de conservante, não faz mal nenhuma saúde. Muito pelo contrário. É riquíssimo em ômega 3, tá? Em ômega 6. Vitamina B também, vitamina E, se eu não me engano. Então assim, é um ótimo alimento, muito saudável. Por isso que os portugueses aqui vivem bastante, comem muito peixe, vivem bastante. E hoje eu tô saindo pra uma outra hospedagem. Tô saindo daquele hotel que eu mostrei pra vocês no primeiro vlog e tô indo pra um outro. Eu estou aqui também no centro de Aveiro. É ainda mais central esse hotel que eu vou mostrar pra vocês. É uma opção ainda mais econômica e fácil de acesso pra quem, de repente, quer só um lugar pra dormir, tomar banho e enfim, colocar as malas. Não é, assim, um lugar super extremo, conforto, porém, é um lugar ótimo e muito bem localizado, que é o melhor. Porque você tá em fácil acesso pra todos os lados aqui, todas as direções. Tanto pra transporte também, pros principais pontos turísticos, os passeios, as principais pastelarias e docerias, lojas de souvenirs. Inclusive o shopping, que também é praticamente de frente. Não sei se vocês lembram, eu mostrei rapidamente no último vlog, o shopping Fórum Aveiro. Então, a gente tá praticamente de frente. Aí você tem aqui, saindo direto, tanto por esse lado como na rua de trás, tem saída deste hotel que eu vou mostrar pra vocês hoje, que é o Aveiro City Lodge. Então, assim que você chega aqui pra qualquer uma das duas entradas, segue reto e você vai dar de frente com a recepção, tá? Que também tem essa pegada bem aconchegante, é onde você vai fazer aqui o seu check-in. Depois, os quartos, eles geralmente ficam aqui nos andares superiores, tá? Chegamos aqui, então, a um dos quartos. Esse é apenas um, tem várias configurações, mas todos, olha, tem bastante iluminação. Tem uma decoração também bem bonita, tem uma vista gostosa, é tão bom acordar com essa luz, vendo aqui esses prédinhos históricos da vista aqui, olha. Olha que bonito. Aí, aqui, ó, vocês têm banheiro, também já todo equipado. Tem box, tem como se fosse aquelas hidros em pé, aqui muitos têm isso. Ó, tudo uma graça, tudo muito bonitinho. Como vocês podem ver, não é um quarto enorme, é um quarto e um banheiro, que é pra você simplesmente poder dormir, descansar, deixar suas coisas, suas malas, compras, enfim. Dar aquela descansada à noite mesmo, né? E poder tomar um banho gostoso e tal. Não é um lugar, tipo um hotel spa, né? Até porque quando você vem aqui pra um lugar como esse, em Portugal, em Aveiro, você não fica dentro do quarto, né? Então, a ideia é que você simplesmente vem aqui pra ter um espaço de repouso e tal. Ah, e geralmente também tem a opção de café da manhã, que você pode incluir. Neste caso aqui, deste hotel, como é da mesma rede daqui, de lá que eu tô, se vocês quiserem fechar com o café da manhã, vocês vão ter que sempre sair daqui de manhã e tomar café lá no outro hotel. É longe? Não. Você vai andar uns 5, 10 minutinhos a pé, é bem rápido, inclusive eu acabei de ir de lá. Vale lembrar também que este também é um hotel pet-friendly, e tem muito poucos por aqui, embora todos amem animais. Infelizmente, não só aqui na Europa, mas em outros países, sempre tem poucas opções pet-friendly, então eu já tô passando duas pra vocês. Onde vocês podem vir com animais de pequeno porte, como um cachorro pequeno ou um gato, que eu tô fazendo aqui, né? Que eu trouxe o look. Inclusive, gente, ele tá super bem acomodado, não tem nada de perigoso. Eu posso tranquilamente fechar as janelas, porque tem calefação nos quartos, tem aquecimento. E quando eu saio, eu deixo ele aqui, se for por muito tempo, não tem problema nenhum. Se quiser, também pode trazer aqueles cercadinhos, que é como se fosse uma gaiola grande pra pet, pra que ele fique mais à vontade, aqueles que montam e desmontam, que você monta aqui no quarto, e ele pode ficar também bem tranquilo, tá? E como eu disse, é uma opção acessível, de preço bom. Geralmente, eles têm sempre vaga, porque eles têm muitos quartos, e tá extremamente bem localizado. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, e vamos ver mais coisinhas legais aqui por Aveiro. Mais uma dica bem legal de passeio, na verdade, mais de uma. Várias dicas pra vocês de passeio aqui em Portugal, mais precisamente, no centro de Aveiro. Todo quarto domingo do mês, acontece aqui, entre a Paróquia Santa Cruz, e aqui a parte onde tem os moliceiros, o centrinho, aqui bem onde passa a ria, acontece uma feirinha de antiguidades e artesanatos muito bacana, e que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Hoje tá um dia bem quente, bem ensolarado, muito bonito aqui, então vai ter muito contraste de sombra e de luz, mas olha só que lindo pra vocês verem. Tem algumas coisas de chumbo, de cristal, tem muranos, tem porcelanas antigas, tanto aqui de Portugal como chinesas, mas as chinesas de alta qualidade. Agora já tá bem mais movimentado, quando eu cheguei ali, a primeira volta tava mais tranquilo. Tem, por exemplo, aqui, olha, máquinas de escrever antigas, tem pratarias, tem itens de decoração, tem coisas de cristais, olha, lindíssimo, tá vendo só? Vale muito a pena fazer esse passeio aqui pra conferir todas essas coisas bacanas, mesmo que você não compre nada. Tem até mesmo azulejos raros, olha que lindo isso! Tem coisas que são de artesanato, tem coisas de marcas mais conhecidas, tipo Vista Alegre, sabe? Tem joias e semi-joias, tem muita prataria antiga, e é bacana porque dá pra você garimpar bastante. Eu vi, inclusive, peças aqui, tipo brincos de prata a 5 euros, que eu achei que valem muito a pena. Tem instrumentos musicais, então se de repente você quer comprar um instrumento mais antigo, algum instrumento que você não acha fácil, ou até pechinchar um preço bom, você consegue aqui com eles. Embora os portugueses não sejam muito de pechinchar, mas é que você consegue, olha. Tem vários tipos de instrumentos, tem moedas antigas, selos, também tem algumas lojinhas de souvenir, de artesanato. Você encontra até alguns brinquedos, alguns utensílios mais antigos, e olha que lindos estes cristais! São apaixonantes, né? Tem algumas porcelanas bem raras, de época. Eu vi até alguma coisa italiana aqui também no meio. Também tem algumas coisas religiosas. Ali, ó, vocês veem que tem muitos livros, CDs, fitas, tudo antigo. Muitas porcelanas. Tem alguns talheres aqui de prata, alguns que são de osso, de madre pérola. Tem uns achados incríveis aqui, ó. Mais moedas. Aí, como eu disse, tem artesanato, então você encontra bastante toalhinha. Tem alguns trabalhos que são manuais típicos. E tem até algumas coisas, olha, que são realmente antigas. E aí você pode adquirir, porque já não se faz mais, ó. Rendas portuguesas. Mas tem muita coisa bonita, sério. Tem aqui um item que eles chamam que é essa prata dourada. Tem muita coisa de prata, assim. É, joias mesmo. E assim, o preço é entre 10, 5 euros. Olha só que lindos esses relógios antigos. Garrafas antigas. Tem alguns jogos de taças que são muito bonitos. Olha, essa daqui já tem muitas bachelas, travessas. Tem umas balanças antigas. Coisas de casa, ferramentas que eram usadas antigamente. Tem algumas caixinhas, alguns jogos antigos. Agora, olha que coisa mais linda esse conjuntinho aqui, que é pra tomar licores e vinho do Porto. Olha só, gente. Quanta coisa legal tem aqui. Olha essas garrafas antigas. Tem umas garrafas antigas de remédio que eles colocam aqui, que eram bem de antigamente mesmo, que é muito bacana. Aí tem algumas miudezas também, ó. E você sempre encontra aqui algumas colheres, jogos de salada. Eu vi muita coisa de Madre Pérola. Vi algumas coisas de esmeralda. Olha que coisa mais fofa isso aqui, gente. É lindo demais, né? Olha só esses pratos que tem aqui. Garrafas. Tem muita miniatura. Tem algumas porcelanas chinesas. Eu vi até agora ali umas escocesas. Jogos de chá ou apenas as xícaras. Olha esses, que coisa mais linda, gente. Muito lindo. Muitos com detalhe em ouro. Tem muita arte sacra. Muita arte sacra. Tem peças aqui que eles tiram até de museus e trazem pra cá pra vender, que eles são os proprietários. Depois, se não vende, volta pra museu. Ó, mais artesanato típico. Muita coisa típica. Olha que linda essa manta, gente. Toda de crochê. Enorme. A coisa mais linda. Uns relógios antigos tem também. Então tá aí. Fica a dica. Relembrando, todo quarto domingo do mês, aqui em frente à paróquia Santa Cruz, né? Pega toda essa praça que tem aqui e também algumas roelinhas que tem paralelas. Consegui mostrar só um pouquinho pra vocês. Algumas eles não gostam que filme. Não entendo muito o porquê disso, mas é cultural daqui. As pessoas mais velhas não gostam. Mas assim, acho um passeio muito válido. E se você gosta dessas coisas, quer um presente diferente de idade, aproveitar as joias também com preço super barato, instrumentos, etc. Vale a pena o passeio. Eu tô adorando ainda. Vou ficar mais um pouquinho por aqui. Ah, e mais uma coisa. Se tiver um dia quente, tem várias gelaterias e muitos cafés. Aqui em toda a borda são cafeterias. Não dá pra você parar, tomar um cafezinho, continuar o passeio ou também tomar um gelado pra... Que é como eles chamam aqui o sorvete, pra dar uma refrescada. Olha só que lindo esse lugar aqui onde eu tô, gente. Uma ponte nova que tem aqui. Olha só. Aqui, gente, vale muito o passeio. Vocês vão ver muita gente que vem almoçar aqui, de frente pra Ria. A galera vem tomar um café, vem almoçar, vem tomar brunch. É muito comum aqui, tem muitos lugares que servem brunch. E só de você ficar olhando a arquitetura, os artesanatos, assim, já é um mega passeio. E só de você ficar olhando. E só de você ficar olhando. Aí você tá andando no meio da rua e tem uma banda, um resumo de uma orquestra tocando, gente, olha que legal. E só de você ficar olhando. Então, conforme o prometido, eu vim aqui no famoso mercado do peixe de aveiro, que é onde também era o centro daquela feirinha que eu mostrei anteriormente pra vocês aqui de artesanato. Eu vou mostrar um pouquinho. Mas aqui, você tem que chegar cedo, tá? De preferência umas oito, oito e pouco. E quando vai chegando a horária do almoço, meio-dia, uma hora, eles também já vão finalizando. E os peixes também já vão acabando. Mas é tudo muito fresco, eles limpam na hora. Então, você leva, já dá pra você fazer no seu almoço do dia. Fica muito bom. Os peixes estão muito bonitos, realmente. São todos pescados aqui na região de aveiro. Aqui é muito famoso pelos pescados, inclusive. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Olha aqui, esse senhor tá limpando o carapau. Que é como se fosse uma sardinhazinha. Tem robalo, tem peixe espada, tem dourada, tem salmão, tem merluza. Também tem atum aqui, tá muito bonito, inclusive o atum. O linguado tá bem bonito. E aí, como eu disse, ela limpa ali na hora pra você. Aqui nesse outro, já vê que tem uns peixinhos um pouco diferentes. Tem truta salmonada, por exemplo. Tem cavala. Olha só, a raia inteira. Você pode comprar ela inteira, ou só metade eles também vendem. Tem salmão, que tá fresquíssimo. O tamboril, que também é muito conhecido aqui. Muito consumido. Também tá muito bonito, muito fresco. Ó, também tem polvo. Tem esses aqui, que eu acho que chamam choco, se eu não me engano. É como se fosse uma lula. Eu esqueci como eles chamam aqui, mas é como se fosse uma lula menorzinha. E é uma delícia. Eu já comi na Itália, e achei maravilhoso. Aqui na área central, tem algumas partes de artesanato. Tem uma banca somente de artesanato em couro. E também ali do outro lado, artesanato em tricô. Tem produtos aqui, feitos com o famoso sal de aveiro, sabonete, etc. Aqui tem algumas cerâmicas, ó, a famosa andorinha. Tem ali o galinho de Portugal, farolzinho de aveiro. Tem bastante coisa bonitinha, ó. Eu sou apaixonado desses peixinhos de porcelana. Ali do outro lado tem mais peixes. Aqui também, mas como eu disse, esse trabalho já vai terminando. Ó, tem sais de banho, que são feitos aqui com sal de aveiro. Muito legal. Tem esfoliante, tem sabonete, tem hidratante. O cheiro é muito bom. Inclusive, você pode testar ali, ó. E aqui tem mais alguns artesanatos, coisas de tricô. Ó, então parei aqui naquela banquinha do senhor que ele faz vários produtos naturais, artesanais, de higiene pessoal, tem esfoliante, sabonete, e tem tanto de azeite, como também tem com o sal aqui de aveiro. Eu vou experimentar agora o esfoliante que é feito com sal aqui de aveiro. Ele me colocou aqui na mão, e ele falou pra eu esfoliar e passar por toda a minha mão, e massageando. E ele falou que vai fazer um efeito esfoliante, renovando a minha pele. O cheiro, gente, é uma delícia. Hum, o cheirinho é muito gostoso. Inclusive, alguns tem coco natural, tem lavanda também, extrato natural. Ai, gente, só um cheirinho. Hum, um cheirinho de banho tomado, sabe? Nossa, muito gostoso. Agora ele vai enxaguar aqui pra mim, e vamos ver como é que vai ficar aqui as minhas mãos. Esfreguei aí? Esfreguei bastante. Gente, a minha mão já tá muito macia, ficou muito hidratada. Exatamente. Muito, muito hidratada. Não há químicos não nisto. São todos produtos naturais. Todos produtos naturais. Tá bom. Olha, gente, a mão tá muito macia, vocês não têm ideia. Ainda mais aqui que é bem frio, esses dias a mão fica judiada. Então, olha que coisa boa. E o senhor tá aqui na feirinha todos os sábados? Não, é uma semana por mês só. Termina amanhã. Então, a cada quatro semanas o senhor tá aqui, então. Exatamente. Então, a última semana de cada mês estamos aqui. Ah, entendi. Então, olha só, gente, cada última semana de cada mês ele tá aqui juntamente, também dentro do mercado aqui do peixe. Você pode comprar ele, comprar esses produtinhos maravilhosos. Nossa, meu irmão ficou muito cheirosa, tá muito macia. Dá pra perceber a diferença. Agora ele vai colocar para o creme. E esse creme é do quê? Esse creme é um creme hidratante pra pele normal. Pai, isso é um creme hidratante que ele faz pra pele normal. Também é artesanal, né? Também é artesanal. e depois tem o outro que é o creme nutritivo que é pra pele mais seca. Entendi. E pra aqueles, para combater aqueles equizemas, para combater... E olha dentro que a textura do creme. Ele tem também o sal daqui da região, os produtos aqui da região. Do que os produtos naturais. Nossa, parabéns. Gostei muito. Espero que venha bastante gente aqui pra conhecer também. Parabéns sim. Isto é um produto novo. Então, está... Os molhantes estão doces. Bom dia. Tá bom. Vai isso. Vem aqui, vamos? Esse aqui é o quê? Este é o saio de banho. Ah, esse é o saio de banho. Olha que lindo, gente. É bem grosso. Pode, é? Esse sal é bem grosso porque esse é o último sal. É o do pontinho. da parte lá da marinha onde é produzido o sal aqui em Averro. Por isso que ele é tão grosso e consequentemente ele é mais rico também nos minerais. Então é ótimo pra você tomar banho com ele. Gente, não é merchan, mas eu vou falar pra vocês. Venham conhecer esse produto. Ele entrega em toda a Europa. Não tô ganhando nada pra divulgar, mas eu vou deixar o site dele aqui também pra vocês. Que é Beleza do Sal. No Instagram também. Ele falou que entrega em toda a Europa. Eu amei o produto. As minhas mãos estavam com as cutículas bem judiadas. Sabe quando começa a levantar todas aquelas pelinhas? E aí eu falei assim, gente, eu tava passando um hidratante bom até que eu trouxe na mala e tava melhorando, mas tava demorando. Fiz a esfoliação, removeu todas essas pontinhas que com alicate eu realmente não tava conseguindo tirar tudo. E depois passei esse hidratante dele as minhas mãos e as minhas mãos estão assim, renovadas. E uma coisa legal que ele tava explicando ali, não sei se eu mencionei, mas esse sal que ele utiliza e o azeite que ele utiliza é um azeite extra virgem aqui de Portugal. E esse sal aqui de Aveiro que ele utiliza nos cosméticos todos aqui é o sal da melhor qualidade que é o que é mais rico em sais minerais. Nossa, eu achei sensacional, de verdade. Amei. Boa noite, friends. E olha só, curti bastante o meu dia, curti muito esse domingão, hoje é domingo, o dia tá super quente, tá bem gostoso, agora tá anoitecendo e tá ficando uma temperatura amena. Então tá bem gostoso pra ficar do lado de fora. E aí eu já tava cansadinho e fiquei pensando o que eu vou comer agora à noite? Até porque a maioria das coisas aqui fecham aos domingos, tá? E aí eu fiquei pensando e pensando, já sei, vou dar um pulinho no mercado. Dei um pulinho no mercado quem me acompanha lá no Instagram deve ter visto algumas curiosidades e coisas legais que eu postei que você encontra nos mercados daqui e que não tem no Brasil, super diferentes. E aí eu dei uma passadinha lá e olha só, tinha esse pãozinho rústico que tava saindo lá fresquinho, tá muito cheiroso. Peguei aqui um vinho também super barato, esse daqui é da região de Setúbal, é um rosê. Nunca provei vinho dessa região, então tô super curioso pra provar. Peguei um azeite, porque tem que ter o azeite, né, pra chuchar o pãozinho, vocês sabem que eu adoro. Esse daqui, ele é monovarietal, ou seja, de um único tipo de azeitona é de arbequina, que é um tipo de azeite que eu amo, eu sempre consumo muito no Brasil. E aí eu peguei aqui também presunto cru, gente, vocês não fazem ideia como é barato o presunto cru aqui. E olha este queijo amanteigado, sim, ele é praticamente cremoso por dentro. E é muito saboroso, eu provei esses dias, eu fiquei apaixonado, não resisti, peguei um. E aí tudo isso aqui vai compor o meu jantarzinho, o meu fim de tarde, o meu fim de domingo. E aqui no hotel, olha, tem essa área externa, tá vendo? Então dá pra ficar aqui curtindo um pouco. Hoje tá bem tranquilo, a maioria dos hóspedes já foi embora, mas assim, é uma delícia. Essa área aqui é do The Bohemian, tá? Do primeiro hotel que eu fiquei hospedada e mostrei pra vocês. Ah, e pra quem quer saber, tudo isso daqui, tudo isso daqui, eu não vou consumir tudo, eu gastei apenas 11 euros. Sim, gente, 11 euros. Menos de 50 reais. Só esse queijo aqui no Brasil, eu já sei que eu pagaria muito caro o vinho, provavelmente também sairia assim, no mínimo uns 30, 40 reais, se vocês vão pesquisar, mas geralmente são esses os preços de vinhos portugueses no Brasil e eu acho que vale muito a pena. Então fica aí mais uma dica pra você que de repente não quer só ficar passeando, ou então já passeou bastante, quer dar uma economizada à noite, ou quer só ficar curtindo a dois ou com os amigos, é uma dica ótima e vocês vão gastar super pouco. Até porque isso aqui que eu peguei, gente, dá facilmente pra quatro, cinco pessoas. Vocês que são curiosos, vou falar um pouquinho então. Esse vinho aqui, que eu falei pra vocês, ele é um vinho da região de Setúbal, ele é daqui de Portugal mesmo, é um vinho rosé, ele é bem fresco, ele é frutado, ele é bem suave, bem suave mesmo, levinho, uma delícia, ele tem uma certa efervescência no paladar, assim, é uma coisa bem pouco perceptível, mas eu percebi, eu não sou especialista em vinhos, mas eu gostei bastante, achei que pra noite de hoje é perfeito. O azeite que eu falei pra vocês, ele é marca própria do supermercado mesmo, do continente, ele é de um tipo de azeitona único, que a gente chama de monovaretal, é 100% português, que é de Arbequina, e eu achei maravilhoso, muito, muito bom mesmo, é um tipo de azeitona que eu adoro, ainda não tinha provado as azeitonas portuguesas, e o queijo que eu falei pra vocês, ele é da região de Ceia aqui em Portugal, que é os pés da Serra da Estrela, um pouquinho mais pra cima na lateral, assim, tá? E, assim, maravilhoso, pode provar todos esses aqui e muitos outros vinhos aqui de Portugal, mesmo os baratos, são maravilhosos. E se você gostou dessas dicas, gostou desses passeios, dessa dica também que eu dei aqui pra você economizar e fazer um happy hour gostoso, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, que é muito importante. e se inscrever aqui no canal,